que Jesus nos espere e nos oriente. Abençoe e guarde. É outro tema que me tira da minha espera de conforto. Até porque eu não sou muito íntimo da mediunidade. Na escola que eu vim, a mediunidade era muito enaltecida. E queimadas era uma loucura. O interior geralmente, nos centros de escrita do interior, eles colocam a reunião mediúnica como o supra-sumo que o indivíduo deve chegar e se valoriza muito o médium e a mediunidade. E eu tinha, não sei se eu vou dizer, a aversão, a mediunidade, a reunião mediúnica, o respeito, a reverência. Era algo que eu achava que, quando eu sentei aqui hoje, eu estava lembrando que a primeira manifestação mediúnica que eu vi foi fora de um centro espírita. A relação alguma com qualquer atividade espírita ou qualquer outra atividade religiosa. Mais ou menos 38, 40 anos atrás, eu tinha 14. Então, 53, vocês não ficaram fazendo um pouco. Eu tinha 14 anos na época. E um amigo meu disse, olha, vamos ali na Feira das Sete Portas comprar as coisas para o Carol Rude, que eu ia fazer, o Carol Rude e Cosme Damião. Eu já era meio ardeço à coisa. E na juventude, eu era rebelde, estava brigado com Deus. A gente não estava dialogando. Então, era totalmente... Ele, não, vamos lá. Aí eu digo, olha, que negócio de Carol Rude, mas Carol Rude de santo e tal, não vou, não. Ele disse, vamos, dá para ir, vamos. Ele, igual, o santo vai lhe castigar. Aí eu disse, olha, dou um cascudo em Cosme e uma rasteira em Damião. Passou, ele foi. Eu fui com ele, terminei indo com ele, pela questão da amizade. E quando foi à noite, o irmão dele caçou, abateu na porta lá de casa e disse, minha mãe quer falar com você. Ele disse, fulano, não vou, não quero ir comer Carol Rude de santo e tal, etc. Não, minha mãe quer falar com você, etc. Ele disse, tá bom, vou ter a camisa. E aí foi. A cidadela desse tamanho aqui, não tinha 1,50m, era uma senhora, 150 e pouco, 60 anos. E quando o garoto abriu a porta, ela veio correndo, pulou o sofá e já veio com as duas mãos no meu rosto. Eu segurei e ela disse assim, dê a rasteira e o cascudo agora. Dê. Você não disse que ia dar o casteiro e o cascudo? Dê agora. Sem entender nada, não fazia ideia do que estava acontecendo. Impressionada, porque uma senhora daquela não vai correr e pular o sofá e eu fiquei impressionada. Foi a primeira manifestação médium única que eu vi na vida. Só fui compreender isso. Você tomou a rasteira aí. Allan Kardec. Literalmente, tomei uma rasteira e um cascudo. porque há 40 anos atrás não se falava a gente tinha a religião católica e a religião evangélica. A gente não tinha nem muito acesso às religiões de matriz africana como se tem hoje para compreender isso. Doutrina espírita ainda era muito restrita. Poucos centros espíritas tinham 40 anos atrás em Salvador. e não fazia nem ideia. Não tinha a menor ideia do que era aquilo ali. Então, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação médium única. Não fui na casa espírita, não entendia nada, não tinha explicação para aquilo. Quando terminou a história, ela disse assim, eu só não vou quedar suas pernas porque o cavalo gosta muito de você. Era um prédio de quatro andares, você tinha que descer a escada senão quando você descer essa escada, você ia ver o que você ia ganhar. E aí, surgiu o meu rosto de mel. Quando eu soltei, ele pegou o mel, passou no meu rosto. Pronto. Encerrou aí. Fui. Embora para casa, sem entender nada, com um pouco de receio. E tal. Passou o tempo. Passei a respeitar aquilo. Antes de 18 de abril de 1857, 18 de abril de 1857 é a publicação do livro dos Espíritos, não podemos falar de Espiritismo. Até aí, Espiritismo não existia. Pelo simples fato que somente nesta data, o termo, o termo Espiritismo, com sua atual acepção, teria sido criado. Podemos, sim, falar sobre fenômeno mediúnico. Então, a gente tem fenômeno mediúnico, ou como Emmanuel costuma chamar, mediunismo, mas a gente não tem mediunidade. Então, a gente tem o fenômeno. A gente tem aquele Espírito lá pulando no sofá, voando em cima de mim, dizendo, derrastei da cor. Você tem o fenômeno. Você tem lá, como o Elson costumava dizer, a primeira manifestação mediúnica, que foi a mais fantástica, foi quando o homem lá das cavernas olhou para algo, ou para a lua, ou para o sol, ou para uma árvore, ou para uma pedra, e diz, Deus existe. A intuição de que havia algo, a primeira manifestação mediúnica. Então, a manifestação mediúnica, o fenômeno mediúnico, sempre existiu. Mediunidade, Espiritismo, a gente vai ter em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. O fenômeno mediúnico, pois este é independente, em anterior ao Espiritismo. Kardec faz uma distinção entre o Espiritismo retrospectivo, composto dos ensinos dos Espíritos através do tempo, e o Espiritismo moderno. Então, tudo o que existia antes de 1857, Kardec coloca no Espiritismo retrospectivo. a partir de 1857, com a codificação do Livro dos Espíritos, passa a ser Espiritismo moderno. Geralmente, se toma consideração, a data de 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos, marco histórico, Espiritismo moderno, a partir da consolidação dos ensinos dos Espíritos, pode ser apresentado como um corpo de doutrina. Aí, vamos lá, para a gente poder entender o que é que mudou. Observando desde a mais remota da antiguidade, não encontramos a média unidade sistematizada e estudada. Até 1857, você tem um fenômeno. A partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, você tem tudo sistematizado e estudado. Ah, mas não deveria ser 1861 com o Livro dos Médiuns? Não. O alicerce, o ponto inicial, o marco, o que vai ser o divisor de águas é o Livro dos Espíritos. Até porque o Livro dos Médiuns é o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como a Gênesis. Então, você tem um marco central, você tem a pedra fundamental, você tem o alicerce desse edifício. O Livro dos Espíritos. A partir daí, você vai ter o desenvolvimento, um upgrade com o Livro dos Médiuns. Mas onde é que está sistematizado? Comunicabilidade dos Espíritos com o Livro dos Espíritos. Essa coisa de comunicabilidade está lá no Livro dos Espíritos. A ideia de Deus, a ideia de pluralidade dos corpos, tudo está no Livro dos Espíritos. Então, com a publicação do Livro dos Espíritos, a gente começa a falar em média de unidade por conta dessa mudança, de uma sistematização e de um estudo voltado para algo muito maior. Ah, mas lá na atividade, dentro do tempo, tal, os egípcios, mas era restrito para uma comunidade. Era muito restrito para um grupo selecionado de indivíduos que tinha acesso àquilo. Ah, porque era restrito. Não estou dizendo que não houvesse estudo. Pouco estudo. Mas muito restrito. O povo não tinha acesso. A população não tinha acesso. Um grupo muito pequeno, uma elite muito pequena, tinha acesso a essas informações. Sem ser estudada amplamente, portanto, sem uma sistematização racional, a média de unidade viu surgir em torno de sua atividade toda uma estrutura de concepções sobrenaturais absurdas. Então, quando você coloca Kardec, quando você coloca o Livro dos Espíritos, quando você sistematiza e começa a estudar, você afasta uma série de ideias absurdas. quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de uma história em Duque que cabe aqui. Tinha um mestre que tinha um asno e ele tinha um gato, ele criava um gato. E toda vez que ele ia meditar, o gato começava a perturbar ele. O que foi que ele fez? Botou um prato de comida para o gato e amarrava o gato e ia meditar. Tinha um discípulo dele que observava aquilo. Passado um tempo, o mestre disse, eu vou fazer peregrinações por locais Santos na Índia e vou fechar o Acha. Ele disse, não, mas deixa pelo menos eu ficar aqui tomando conta para quando o senhor voltar, retornar, o Acha está funcionando. Tudo bem. E ele saiu, ficou três, cinco anos peregrinando pela Índia. Quando ele retornou, chegou na cidade, a primeira coisa que ele notou de diferente é que havia uma feira de gatos. Uma feira enorme de gatos. Só vendia gato na feira. Espanhol, feira de gatos, nunca vi isso. E aí, quando ele chega no Acha, ele entende. O discípulo dele tinha virado guru e ensinava a todo mundo que para meditar, você tinha que amarrar um gato, dar comida ao gato e deixar o gato na marca. E só assim você meditar. Então, esses absurdos é que aconteceu com a mediunidade. Para ser médio, tem que fazer um determinado ritual. e aí se usava alucinógeno, por exemplo, bebia álcool, bota mesa branca, coloca tal, senão o espírito não vem. Senão, tiver todo mundo vestido e branco, não tem comunicação. Senão, colocar água fluidificada. Então, antes de 1857, vai se criando regras de acordo com a comunidade, com o que se observa, com o que se vai fazendo ali. e a gente sabe hoje que, para uma comunicação mediúnica, o que você precisa é que as pessoas estejam sintonizadas com a espiritualidade. Estejam ali presentes de corpo, alma e coração. Esperar o telefone tocar de lado para cá. Não adianta você colocar roupa azul, branca, verde, amarelo. Se colocar vermelho e preta, que é do Vitória dificulta mais, mas tudo bem. mas não funciona. Não funciona a roupa, não funciona a água. O que funciona é a energia que você tem no ambiente, a energia que o grupo coloca no ambiente. E não é a energia que você coloca cinco minutos antes de começar o trabalho. É a energia que é trabalhada no dia a dia e que vai se estruturando. isso é engraçado porque quando o Queimadas fez 50 anos, o Centro Espírita do Calvário e o Queimadas foi fundado por Elcio, Elcio Ferreira de Souza. E aí o pessoal inventou de pegar os bancos e jogar fora os bancos de madeira que estavam lá há 50 anos. E o Evangelho também dessa grossura assim e que já estava velho, aquele papel meio jornal que se abre, espirra. Ele disse, se vocês são loucos, a energia que tem nesses bancos impregnados, arranja uma série e coloca esses bancos. Tinha um trabalho do outro lado do Rio que era um grupo. Aí hoje os bancos estão... Eu vou levar para minha casa e boto lá na cabeceira porque 50 anos dentro de uma casa espírita lendo, manuseando, esse Evangelho cura. Aí o pessoal pegou e colocou em cima da mesa da média no centro da mesa até lá ver o gente. Porque isso tem energia. Realmente que não... Ah, vai curar por outro motivo, não porque ele está ali há 50 anos, etc, etc. Mas se cria esses rituais. Num ponto todos os antropólogos estão de acordo. O enterro dos mortos marca a existência entre os praticantes de uma ideia de continuidade da vida após o povo. isso aconteceu durante o último meio milhão de anos quando o homem de Neandertal começou a enterrar seus mortos com evidentes sinais de ritualismo dos quais são usados em flores, animais e demôncias também o surgimento da zona de... Quando você começa a enterrar os mortos, você começa a colocar objetos com ele, quando você começa a ter essa ideia de perpetuação da vida após o homem, começa a mudar o entendimento. André Luiz já cita outro ponto de mudança. Ele coloca para o sonho. Para André, quando você dorme e você sai do corpo, você entra em contato com a espiritualidade e começa esse intercâmbio mediúnico, esse contato de ideia, esse retorno. Então, para ele, o sonho foi a mola profissora da mediunidade, porque durante momentos de desprendimento do corpo físico, ela entrava em contato com as entidades espirituais cujos ensinamentos lhe serviam para ampliar a sua visão de mundo. Está no livro Evolução em Dois Mundos. E a Ivercula Lopes que faz um trabalho interessante, e aí seria uma boa doctinária para a Giovana falar desses horizontes. É muito interessante o tema filosófico, mas a gente só vai dar uma passada para a gente entender essa ideia de mediunismo, mediunidade, fenômeno mediúnico, mediunidade. No livro chamado O Espírito e o Tempo, ele oferece uma teoria antropológica interessante sobre o surgimento da mediunidade e sua evolução, levando em conta horizontes culturais alcançados pelo ser humano em cada etapa de seu desenvolvimento. A teoria merece se lembrar daqui, não só porque ela nos dá uma visão de conjunto da fenômenologia mediúnica ao longo do tempo. Herculano, baseado no trabalho de Bozano, baseado no trabalho de outros filósofos cientistas da época, ele traz essa ideia desses filósofos para o espiritismo, para a mediunidade. Ele coloca os horizontes culturais, que são meios que se desenvolvem as diferentes fases da evolução humana. situando a mediunidade no sermo de horizonte alcançada pela humanidade em cada etapa de seu desenvolvimento. Herculano, valendo-se das pesquisas de Bozano, de Omofre e outros, oferece-nos informações úteis a serem lembrados. Ele cria esse esquema, de uma fase pré-histórica do espiritismo. A gente volta para lá, não tem Kardec ainda para parte de lá, ele coloca esses cinco horizontes, tribal, agrícola, civilizado, profético, até chegar no espiritual. O que seria o horizonte espiritual? Imperava o mediunismo, repare que a palavra é mediunismo, não mediunidade. Primitivo, a mediunidade é sua expressão natural. Seria aquela coisa mais... É como aquele fenômeno da mulher pulando lá o sofá e você não entende nada. Você tem algo que você não tem informação nenhuma, que você não sabe como acontece, por que acontece e para que acontece. É um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Quando a gente vai para Kardec, você tem uma teoria, você tem um método científico, você tem uma experimentação. Como é que isso funciona? Se botar a mão à mesa, a mesa escreve, por que a mesa escreve? E se tirar a mesa e colocar o lápis na mão, funciona? E se eu perguntar ao médium no Japão, a resposta vai ser igual ao médium nos Estados Unidos, vai ser igual ao médium na Inglaterra? E se eu perguntar ao analfabeto, ele vai escrever? Por que ele escreveu? Você não sabe ler nem escrever. Como é que Gilvan, de Valente, se eu falo português errado, e psicografa chinês, psicografa francês, psicografa no dialeto italiano? Então, com Kardec tem tudo isso, tem todo um estudo, toda uma experimentação, toda uma compreensão do fenômeno. Aqui, não. No horizonte estribal, acontecia. Pronto. Eu encostei numa pedra e fiquei curado. Eu pulei, pegar o exemplo do Evangelho, no tanque de Siloé. por que se a água mexesse e o indivíduo entrasse, ficava curado? Ninguém foi pesquisar, estudar, ver a propriedade da água, ver se quando ela mexia tinha alguma coisa que vinha, mudava o pH, mudava alguma coisa, tinha uma substância. Então, simplesmente, os indivíduos observaram que toda vez que a água mexia, o primeiro que pulasse ficava curado. Então, esse é um exemplo do horizonte tribal. acontece algo com aquilo ali, com aquela pedra, com aquela água, com aquela água, com aquele tótem, que produz um fenômeno médio único, mas que não se tem explicação, não se sabe o porquê. O tótem é um símbolo sagrado adotado como emblema por tribo ou clã, por considerado como seus ancestrais e protetores. O tótem costuma ser um posto, uma coluna, pode ser representado por um animal, uma planta, um objeto. Só uma fotozinha para a gente ter ideia do que era, mas vai ser uma pedra simples. Você achar uma pedra e quando se toca naquela pedra fica curado. O indivíduo entra na gruta tal e é curado. Falam de uma força misteriosa que impregna ou imata objetos e coisas podendo atuar sobre as criaturas humanas. Essa força primitiva corresponde ao octoplasma de recheio, força de substância médium, experiência de metapsíquia. Se a gente for estudar aquela pedra, a gente pode pensar, não, as pessoas iam ali, oravam, impregnavam uma pedra de octoplasma que alguém que fosse lá depois tocasse esse octoplasma. Você vai criar uma série de explicações, mas até então, não, vai em tal lugar, tome banho, você vai ficar curado. Vai em tal lugar, toque na pedra, você vai ficar curado. Aí ele avança, o horizonte agrícola. informe com o ano que esse período se caracteriza pelo desenvolvimento do animismo, ou seja, expressão religiosa do ano primitivo que se caracteriza pela adoração dos espíritos que eles viviam em árvores, montanhas, poços, fontes sagrados ou mesmo pedras de forma especial. Tem lugar também nesse horizonte o ponto dos ancestrais admitindo-se que eles estivessem presentes na vida de todos. Aqui você vai encontrar muito nesse horizonte agrícola o estudo em relação ao Egito. O Deus Terra, o Deus Lua, e aí se encontra nas suas ilhas. E aí você começa a colocar em um indivíduo essa potencialidade de dignidade, o poder de curar, de... E aí a gente começa, você vai muito também pra Índia, você encontra isso nos deuses da Índia. aí você tem Vistur, tem Shiva, Deus do Sol, Deus da Lua, Hidra, por aí vai. No horizonte civilizado, nessa fase do desenvolvimento humano, surge o mediunismo oracular. Aí vem os oráculos, os grandes impérios da antiguidade, as chamadas civilizações orientais. Oráculo é um termo impreciso historicamente falando, pois poderia ser a sede, oculta alguma divindade especial, contempla ele dedicado. A divindade que supunha fazer as profecias ou mesmo sacerdotes ou profetas, e a gente já vê a figura do médium nos profetas. Destacam se nesse horizonte os grandes santuários ou tempos, sendo o mais famoso da antiguidade de Apolo, acho que pra mim o mais famoso é o de Delfos, todo mundo ouve falar no santuário de Delfos, de Amon no Egito, na Líbia, de Diana, em Coxísico, lá de Roma, enfim. Em todos eles, sem dúvida, a mediunidade se manifesta estuante pela qual os Espíritos serão consultados sobre diversos assuntos, desde o mais sério ao mais poerível. Então, você vai no oráculo e pergunta, Gilvan, Gilvan vai lá, eu devo me casar com Rosane? Com Rosane? Como Gilvan pode ir lá e perguntar o que é Deus? Então, ficava muito a critério do indivíduo. Geralmente, os oráculos eram usados pras coisas mais banais, mais estúpidas, até pra fazer guerra. Tem um general romano, Mário, que foi consul, ele só ia pra guerra depois que consultasse o oráculo, senão ele não ia. Devo atacar hoje? Como é que eu devo fazer? Vou ou não vou? Então, a gente tem essa fase e a gente vai pro Velho Testamento, a gente chega aí no horizonte profético, destaca nesse horizonte o mediunismo bíblico por excelência. No Velho Testamento é o que você vai mais encontrar. Nele, o profeta apresenta-se como indivíduo social, mediúnico e espiritual. Porque, faça uso de sua liberdade, use essências e abusos no intercâmbio com as entidades espirituais, caracterizando o indivíduo greco-romano e o profeta hebraico. Entre os hebreus, o mediunismo toma proporções consideráveis. Aqui começa a ter o abuso que a gente está até hoje. Basta Gilvã virar médio, aí a gente ia dar o título a Gilvã de médio principal do Neve, e aí o que Gilvã diz passa a ser uma verdade. E a gente deixa de questionar com Kardec indica o que o Gilvã falou. Bora estudar o que o Gilvã falou. Isso aqui procede, isso aqui procede, isso aqui a gente está em dúvida. Bora questionar de novo os espíritos para esclarecer, para a gente ver. Se a gente não compreender, a gente ainda deixa de lado. Bora maturar a ideia. Talvez uma hora a gente compreenda, mas porque a gente não, a gente ou joga a pele ou acorde. O indivíduo está obsidiado, o indivíduo o indivíduo virou santo. É a postura que a gente tem hoje na doutrina espírita. Basta alguém falar alguma coisa, não falou isso, tal, mas isso aqui não, mas isso aqui está absurdo, está vendo que está fascinado, que está obsidiado, e a gente para de analisar as comunicações como Kardec havia isso mesmo. E aí vem o horizonte espiritual, que espera então a mediunidade positiva. É nesse estágio que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se de fato, torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessam pelo problema. Aqui a gente chega no livro dos espíritos. A partir daqui, a partir desse horizonte, a mediunidade, o mediunismo passa a se chamar mediunidade. e aí há um objetivo. Kardec explica na Gênesis. O espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer depois da elaboração delas. Nasceu pela força, mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicasse, apenas pelas leis da matéria. Então, tem que se passar, tinha que se passar por todos esses horizontes para chegar aqui. A gente não conseguiria chegar no livro dos espíritos se não houvesse essa evolução. Naquele instante, naquele momento, naquela hora, aconteceria como aconteceu. Como a gente vai ver com o Nandoli com a invasão organizada com o Andrew Jackson Davis, Andrew Jackson Davis, em 1847, psicográfica, escreve, os espíritos escrevem, que haveria uma grande mudança, que a partir daquele momento haveria uma invasão organizada. Então, em Conadoli, na história do espiritismo, boa parte da evolução da mediunidade, lembrando, embora eu considere que 31 de março de 48, a publicação do livro dos espíritos, os fatos espíritas existiram em todos os tempos. Então, fica bem claro que o fenômeno mediúnico, o mediunismo, existiu em todos os tempos. A narrativa começa por volta de 1740, que só a deborra tornou-se famosa pela evidência à distância. Essa coisa do fenômeno mesmo começa a ganhar um corpo que vai ser codificado em 1857 a partir daqui. Começa a explodir com o Svander Morgan, aí vem as irmãs Fox, vai surgir uma série de invasão em diversos lugares do planeta e que, na França, vai ganhar um corpo de doutrina. É da Wing, é do Jackson Davis, o episódio de White's Will, etc, etc. O episódio de White's Will, das irmãs Fox, é algo bem marcante. É algo que vira um marco porque o que é que você tem lá? Você tem umas meninas, e aí que é interessante, uma de 14, uma de 11, e começam a vir pancadas, e aí a de 11 diz assim, pé rachado, todo mundo aqui tem medo de espírito. A menina de 11 já vai chamando de apelido. O pé rachado, faça o que eu faço. E ela vai, o pé rachado. Ela, o pé rachado, ela disse, termite agora, o pé rachado. E aí o vizinho, sempre tem o vizinho, o vizinho disse, não, então bora botar aqui, se for, vamos fazer uma pergunta, se for sim, você dá uma batida, se for não, você dá duas. E o espírito começou a responder. Outro vizinho mais interessante, se é uma batida letra A, duas a letra B, começou a convencionar, e começaram a ver respostas. A partir daí, começa algo interessante. Você está perguntando ao nada, entre aspas, e o nada, entre aspas, está lhe dando uma resposta inteligente. Você faz uma pergunta inteligente, e vê uma resposta inteligente. Isso começa a se espalhar. Um grupo na França, para a gente não deixar a ideia de fora, em 1845, já tinha um grupo aqui em Mata de São João, que se reunia para conversar com os espíritos. No Rio de Janeiro, também já tinha um. Na França, um grupo se reuniu e começou a fazer perguntas, e anotar as respostas. Pergunta vinha, anotava. Até que, quando eles tinham 50, 54 cadernos, não sabiam mais o que fazer, eles tinham agora. Gente, tem isso aqui, tem todo esse material, e a gente precisa dar continuidade a isso. Chamaram o professor, o inimigo que tinha uma didática diferenciada, entregaram os cadernos a ele, e disse, se virem. Ah, se virem. Aí ele começou a ler, ver que tinha respostas repetidas, que tinha respostas com lacunas, que tinha respostas aqui de escola da árvore, começou a fazer anotações, e levou de novo para 12 meninos, 16, 14 anos, se não me engano, de olho e de caroleiro, e começou a fazer perguntas, e testava com outra, e com outra, e recebia a carta, e recebia a carta. E começou a dar forma ao livro dos espíritos. E aí começa, de fato, o divisor de águas da mediunidade. A partir daqui, a gente tem um estudo sério, um estudo sistematizado, e a gente pode dizer algo, o que é mediunidade. A visão espírita de Allan Kardec era de uma doutrina capaz de produzir a transformação moral da criatura. Então, havia um objetivo numa revolução individual que se espalharia como uma reação em cadeia. Mas a finalidade dos fenômenos é de acordar os indivíduos e não hipnotizá-los. Kardec acentuou isso ao dizer que as manifestações mediúnicas não constituem a base essencial da doutrina. Apesar da mediunidade estar sendo estudada, estar sendo sistematizada, ele deixa bem claro, olha, isso aqui não é a base da cultura. Isso aqui é necessário para... E aí a gente constrói esse edifício. O importante é o edifício que foi construído. O importante é o livro dos Espíritos e não a mediunidade. Então, o que muda? Muda a gência e direcionamento. A gente tem uma filosofia, a gente tem uma ciência, a gente tem uma filosofia com fundo moral que é muito maior do que o antigo fenômeno mediúnico e que a gente agora adota como mediunidade. Somente com o espiritismo a mediunidade se define como uma condição natural da espécie humana. Todos são médicos, apesar de Gilvan negar, mas todos são médicos. Gilvan é médico. Nego. Respeito. A designação precisa de mediunidade e passa a ser tratada de maneira racional e científica. Diz o codificador no item 7 do capítulo 26 do Evangelho Segundo Espírito, Espiritismo, no subtítulo Mediunidade Gratuita, com muita clareza, que inclusive define o objetivo da mediunidade. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade. então Kardec não nega o fenômeno mediúnico lá, os apóstolos, lá, os profetas, os médios modernos, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem e conduzir-nos a fé. Aí está a definição do que é um médium e do que é mediunidade. Notemos que podemos definir didaticamente os objetivos da humanidade, pegando aquele conceito de Kardec lá atrás, ser os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens. Até então você tinha o fenômeno mediúnico, a partir de agora você tem a mediunidade e tem um objetivo. Qual o objetivo? Instrução. Instrução da raça humana, instrução dos homens. Mostrar-lhe o caminho do bem e conduzir-nos à fé. isso é o que muda a partir de 1857. Agora com a Giovana. é o que muda